Aí vem o furacão, vem emoção, corrida irabitante, sensação, velhos castelhos, belos, cobrados e Danteus, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Aí vem o furacão, vem emoção, corrida irabitante, sensação, velhos castelhos, belos, cobrados e Danteus, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Nossos amigos nos enfrentam, mas os perigos que afugitam, tudo isso acontece em Danteus. Nossos amigos nos enfrentam, mas os perigos que afugitam, tudo isso acontece em Danteus. Nossos maçãs, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Nossos maçãs, são os caçadores de aventuras, por isso a garotada só quer Danteus. E são os caçadores de aventuras Todos eles são grandes venturas E são os caçadores de aventuras Por isso a garotada só quer cantar